Olá amigos do Viva, muitíssimo boa noite a todos vocês que acompanham a maior audiência das plataformas digitais aqui na região do ABC. Nós estamos aqui em frente ao 8º Distrito Policial em São Bernardo do Campo, Estrada dos Alvarengas. Olha, uma modalidade tem crescido muito entre os criminosos, que é o roubo de cargas. E você que tem aí uma encomenda de entrega de empresas, de entrega expressa como os Correios, às vezes a gente demora, não chega e tal, e o prejuízo fica aí sempre com as empresas, enfim. E olha que atitude positiva, legal aqui da GCM, que atuou fortemente e prendeu ladrões de carga. Nós vamos conversar aqui com o 2ª Classe Wilson na GCM, equipe Romu. Boa noite Wilson, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Wilson, como se decorreu essa prisão desses criminosos? Então, iniciou, nós estávamos na nossa base, quando dois munícipes foram até a nossa base a comunicar que próximo à Rua Paralela tinha quatro indivíduos descarregando algumas mercadorias de um veículo do Correio. De imediato fomos para o local, quando chegamos na rua eles não estavam lá, mas outros munícipes, sempre apoiando e ajudando a equipe, informou que tinha visto realmente quatro indivíduos, que eles tinham entrado num foco vermelho, com mercadorias do carro do Correio, e informou até o emplacamento, que foi muito positivo, que ajudou para a gente fazer a busca atrás desse veículo. E começamos o patrulhamento nas imediações e deparamos com esse veículo, com os quatro indivíduos e as mercadorias. Olha só, o que é o município, só o som, olha a importância da união, da sociedade com as forças de segurança. Munícipes informaram aí a respeito desse crime, então é muito importante você entender que a segurança é um problema de todos nós. Quando a gente se omite, o trabalho da polícia fica mais difícil, então é importante falar assim, olha, mas eu não vou... Não, é importante cada um de nós nos posicionarmos, porque ninguém gosta do crime, o crime da prejuízo para todo mundo, tira emprego, tira segurança, tira paz. E aí, essas informações fundamentais aí para vocês terem como saber qual que era o veículo e conseguiram lograr êxito e encontrar esse veículo com a carga roubada. Exato. Com essas informações, nós começamos o patrulhamento e encontramos o veículo. De imediato abordamos os indivíduos, três não esboçaram nenhum tipo de reação, só que o quarto indivíduo ainda conseguiu correr. Ele conseguiu correr pulando para algumas residências que estavam próximas ali do local onde a gente fez a abordagem. Mas graças a Deus aí conseguimos encontrar ele dentro de uma residência. Os quatro indivíduos confessaram que estavam na prática do roubo aí de carga, de materiais do correio. Um simulacro foi encontrado com o quarto indivíduo, foi apresentado aqui no oitavo DP e está à disposição da justiça aí, ponto positivo aí para a Romu e para todos os cidadãos aí da cidade de São Bernardo. Com certeza, ponto positivo para os cidadãos que contribuíram aí com a GCM para que esses elementos fossem presos. Quatro presos, mercadoria recuperada, apresentada à autoridade policial aqui do oitavo distrito e nossa homenagem é o bom trabalho da GCM. Eu quero que a diretora mostre toda a equipe aí, toda a equipe da GCM envolvida aqui nesse trabalho brilhante aqui em São Bernardo do Campo. O coronel, o comandante, o secretário de segurança tem dito que alguns números são positivos aqui na cidade de São Bernardo, muito importante isso, que todos nós estejamos unidos na causa de procurar uma sociedade mais justa, uma sociedade mais tranquila para nós e nossos filhos viver essa aqui é a realidade. Parabéns, viu Wilson, a você e toda a equipe. Obrigado e dispõe, estamos aí, o que precisar e a população pode contar com a equipe de Romulo, sempre em pronto emprego. Tá certo, olha só. Então fica aí, é isso que a sociedade espera, uma GCM também atuante que lute contra o crime e que sempre termina assim, com elementos detidos, tirados da rua aí, mais quatro ladrões de carga aqui em São Bernardo. Viva ABC, um novo lado para a região. Forte abraço e até a próxima.